Já imaginou você querer fazer uma faculdade e seu pai te manda para os Estados Unidos e de repente seu pai falha e o presidente do país vai lá e ordena, dá um decreto, falando ela vai fazer faculdade? Sim, é o sonho de todo mundo, né? Hoje em dia é mais difícil, mas antigamente isso aconteceu e eu vou te contar com quem. Puxa a vinheta! Hoje nós vamos contar a história da primeira brasileira a se formar em medicina no Paris. Em 1860, nasce no Rio de Janeiro Maria Augusta, filha de portugueses. Maria Augusta desde criança sempre teve muito interesse em estudar e uma vez aconteceu uma coisa tão marcante na vida dela que fez com que pesasse no futuro dela o que ela escolheu para ela. Ela tinha 13 anos de idade quando ela estava voltando de uma viagem de Portugal para o Brasil e o seu navio bate com outro navio de embarcação. E muitas pessoas ficaram feridas. Foi onde Maria Augusta, aquela menininha de 13 anos, ajudou a salvar várias vidas. Depois disso, ela ficou tão mundialmente conhecida, todo mundo falava disso que aconteceu, dessa criança que ajudou outras pessoas, que ela foi homenageada pelos ingleses e também por Portugal, pelos portugueses, que marcou a sua vida. Porque com 14 anos de idade, ela volta a estudar no internato no Brasil. E ali ela vê uma revista americana onde fala de uma mulher que formou em medicina em Nova York, que desperta aquele fogo, aquele interesse nela em fazer medicina. Mas no Brasil não tinha como, porque mulheres não podiam fazer curso superior. Não existia mulher ingressar na faculdade. Então foi quando, com 16 anos, dois anos depois, ela pede para o seu pai Augusto para que mande ela para os Estados Unidos. E ele, óbvio, manda a filha para Nova York estudar nessa faculdade para mulheres, né? Uma faculdade de medicina para mulheres. Bom, ela entra. Só que quando ela chega lá, e 16 anos de idade é muito nova, não tem como ela entrar. Então, ela faz uma redação, uma dissertação, falando o porquê que ela gostaria de fazer medicina. E dizem que encantaram tanto as pessoas da faculdade que permitiram a entrada dela. E ali ela começa a realizar um grande sonho que é esse da medicina. Mas, como nada é perfeito, na vida o pai dela vem à falência no Brasil, o que infelizmente interrompe os estudos dela. E agora ela vai ter que voltar para o Brasil. Só que Dom Pedro II, que estava governando o país na época, simplesmente ordenou, fez um decreto ordenando com que ela recebesse a bolsa de estudo nessa faculdade. E o pedido do Dom Pedro II, é claro, foi atendido. E ali ela começou a continuar os estudos, graças a Deus. Só que mais uma vez aconteceu, mas o imprevisto. Porque ela não podia receber o diploma, ela era menor de idade. Foi quando ela decidiu fazer estágio no hospital de Nova York. Onde só acrescentou na vida dela, aprimorou as habilidades dela, e fez dela uma profissional de grande excelência. Mas ela tinha que voltar para o Brasil. E ela ia ter que se submeter a uma avaliação no Rio de Janeiro. E nessa época, que se não me engano foi em 1979, Dom Pedro, ele ordenou que abrissem as portas para o Ensino Superior das Mulheres no Brasil. Não se sabe se ele se inspirou em Maria Augusta. Mas foi após ele ter decretado o estudo dela lá, que as portas no Brasil se abriram. Bom, e como Maria Augusta tinha que vir para o Rio de Janeiro, ela tinha que se submeter a uma banca de exames. E ali ela foi com muita segurança. Até porque não tinha o que ela temer, né gente? Ela estudou nos Estados Unidos, ela estagiou no hospital de lá. Ela falava quatro idiomas, que é inglês, espanhol, francês e alemão. Então ela estava super, super preparada para a arguição. E assim foi. Depois disso, Maria Augusta exerceu a profissão durante muitos anos. Mesmo depois de casada e mãe de cinco crias. Ela atendia principalmente mulheres, crianças e também fazia serviço comunitário com pessoas vulneráveis. Depois disso também, ela se juntou com a Amiga, onde criou o jornal Mulher, que ela incentivava e incentiva até hoje mulheres a estudar. Maria Augusta morreu com 86 anos aqui no Brasil. E o seu legado, que é um grande marco, continua incentivando muitas mulheres a continuarem estudando. Então muito obrigada, Maria Augusta, por você ter lutado. Que bom que você teve essa oportunidade de mostrar para a gente que, independente das dificuldades, a gente tem que usar isso em prol da gente mesmo. E muito legal a história dela, né gente? A primeira mulher, então, do Brasil a se formar foi ela. Tá passando uma novela agora, que a minha produtora aqui disse. Mas eles trocaram o nome do personagem e até acrescentaram algumas outras coisas na história dela. Mas tá passando. E se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, para incrementar, para me ajudar nessa história, que seja legal, que seja importante, você conhece na vida dessa Maria Augusta. Deixe nos comentários para a gente aprender juntos. Deixe também sugestões de quais mulheres vocês querem ver aqui, quais conquistas, que pessoas que eu venho trazer para vocês no próximo Baú de História. Certinho? Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Em 1980... Oi, 60... De novo. Muito segura do que ela sabia, do que ela queria, porque ela estudou muitos anos, ela estagiou muitos anos. Ela foi com super segurança para a granação. É a granação, não é a granação? A argição, isso. Foi preparada... Para a argição. Para a argição. Bom, a Maria Augusta, ela dominava quatro idiomas. Inglês, espanhol, francês e alemão. Ah, é português, né? Não é alemão. É alemão mesmo. Até, tá. Tá. Tchau. Tá. Tá. Tchau. Tchau.